Boa noite, galera. Hoje eu estou aqui, não apareço mais cedo, mas eu estou aqui com Elias. E a gente vai responder suas perguntas, suas dúvidas. Para o Jocachim de Pergunta para vocês, para chegar a dúvida sobre o nosso relacionamento. Mas mande perguntas boas, viu? Mandei perguntas criativas, a gente vai responder agora. Quem é mais cidadão do usuário? Claro que é o Giovanna, né? Você que é... Mentira! É cachorro, é? Mas se eu mento. Às vezes eu sou um pouquinho, mas Giovanna... Ah, um pouquinho? Não, porque Giovanna não vê o lado dela, ela só vê os dos outros. Mas que gata garoto! Um pouquinho? Tinha que ter clínica de reabilitação para pessoas ciumentas. Giovanna é a primeira aí, a de... Então ele for... A gente quase mora junto já. Eu passo o dia na minha casa, quando chega de noite, venho dormir todo dia com ela. Porque eu me acostumei a viver com ela, né? Aí todo dia eu venho pra cá. Mas enfim, né? Olha aí, olha aí, esse cara tá fazendo com o meu cabelo. Ah, tá pegando o seu piercing. A gente se conheceu aqui no Instagram. Não, foi no barzinho. Mentira, mentira! Mentira, ai, a gente não deixou falar! Ah, cara de peixe, hein? Vai, vai. Mentira, gente! Pera aí. Eu vou fazer o que isso foda de seu. Foi assim, foi assim. Ele ficava me stalkeando. Eu postei uma foto, ele ficava me stalkeando. Marcando um negócio, aí ela falou... Nossa, que isso, hein? Me... Ele ficava me stalkeando, enchendo o meu saco. Já me stalkeava há muito tempo, ó. Bem antes de... Bem antes de eu ter 30 mil seguidores, ele já me stalkeava. Ele... E também através do TikTok que ele me viu. Um dia, ele me mandou uma mensagem aqui no Instagram, que eu tenho a esposa dele, porque ele vai ficar com vergonha. Mas ele me mandou um áudio, se fretando comigo aqui no direct. Ai, que morina, que não sei o quê. Fala assim mesmo. Eu... Obrigado. E ficou, né, só há muito tempo a gente conversando pelo Instagram. Mentira, aí você começou a me dar brecha. Começou a falar assim. Mentira, gente, que eu não dava brecha nenhuma a ele, entendeu? E ele ficava... A gente ficava conversando aqui no Instagram. Depois do Instagram, a gente migrou pro WhatsApp. Ficou conversando no WhatsApp por muito tempo, né? E nisso, a gente tava no auge da quarentena. Eu tava lá em Tandoro Sampaio e ele aqui em Salvador. E aí a gente ficou conversando no WhatsApp mantendo... Ai! Eu odeio quando você faz isso. Você vai partir uma aviação, espirrando assim, você vai se espirrar. Rapaz... Renite. Para, amor. Você não grava comigo ou você não faz o que eu te peço? Enfim. Eu não quero mais. Eu cantei ela. Sempre quando eu chamo ele pra gravar... É porque ele tá descarregando no celular, vem. Bota o carro, encaixa o carro. Ai, eu esqueci o que eu tava falando já. Resumindo, ele me chamou pra gravar, né? Através dos vídeos meus que ele viu antes que ele gostou dos meus vídeos e me chamou pra gravar. E aí a gente começou a gravar. No início... Ai, não tinha a gravação, não tinha. Não tinha o meu negócio. Mentira, cara. Mentira. Ele que... Véi, ali que me... Meu Deus. Ela ficou quietinha, eu acho até que ela tímida, né? Ficou quieta, a gente gravou e tal. Depois foi pra casa, aí depois a gente gravou de novo e tal. Depois foi pra casa, aí eu ficava falando com ela no WhatsApp e me enfrentando e ela... Devagar, lerda. Mentira, eu nunca te queria. Não me queria, aí depois... Não queria nada. Aí depois, o que é que eu falo o resto? Vale. Ah! Querem ter filhos? E aí, você quer ter filhos comigo? Não, eu já não tenho. Tenho gatinho, mas tipo, filhos... Não, o que eu fiz... Para! É eu que... Elias tem filhos das suas danças? Não. Porque o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. E antes de me conhecer, ela já dançava. Exatamente. E o importante de tudo é manter o respeito. Isso. Qual o melhor presente Elias já te deu? A presença dele na minha vida. Esse foi o melhor presente que você já me deu, tipo... Porque presente... Presente eu não tenho. Não, mas eu tô falando de verdade. É? Claro. Alguma dificuldade em ser mais alta no relacionamento, já namorei assim e amava. Eu não tenho dificuldade alguma. Isso é um preconceito que as pessoas têm, né? A sociedade tem que... A mulher tem que ser o mesmo nível, ou então tem que ser mais baixinha que o homem. Mas eu não tenho dificuldade, eu não tenho problema nenhum com isso. Você tem? Não. As pessoas, às vezes, pede de ter alguém especial na sua vida por querer... Olhar muita aparência. Olhar a aparência. E tipo, se você conhece a pessoa aqui, se nem conhece ela, vai começar a... Julgar. A criticar, falar alguma coisa, aí você acaba perdendo a pessoa da sua vida. É, e altura, tamanho, cor, raça, seja o que for, gente. Não tem nada a ver. Pra pessoa gostar, pra pessoa amar, a pessoa tem que ter isso. Não tem nada a ver.